Olá meninas, nós somos do Breeze Store. Eu tô aqui fazendo mais um vídeo pra vocês, demonstrativos, desse novo maiô aqui, plus size. Esse maiô, ó, ele possui bojo, tá? Aqui no meio ele tem... é um enfeitezinho, né? E ele é de metal, tá? Tá bem bonito. Tem três pedrinhas pretas. Aqui ele regula na frente, no pescoço, você pode regular ele. Ele é todo fechadinho, ó. Tá muito bonito. São umas folhinhas com verde claro, verde escuro. E aqui, como vocês podem ver, ó, tem o fundo branco. Aí aqui os detalhezinhos marrom e cinza. E nas costas, você pode regular ele, aqui nas costas. Ele é um pouquinho aberto nas costas, mas não muito. Tá vendo? Ele tá super bem acabado. Aqui ele tem o forro, ó. Tem as costuras reforçando o forro. E na parte de baixo, ó, é bem comportado. Tá bem bonito. E por enquanto, dele eu só tenho na medida GG. Tá? Na descrição a gente vai tá falando dos tamanhos. Mas qualquer dúvida, vocês podem nos perguntar.